Fala galera, que é o Paulo PRJ. A gente saiu ali... Eu não vi ainda, então vai ser mais uma vez um react. O último foi muito infeliz, porque eu tinha muitas esperanças, vocês devem ter visto. A maioria de vocês deve ter visto. Eu não vou entrar hypado dessa vez, pra não acontecer a mesma coisa que aconteceu na última. Eu estou vindo com porríssimas esperanças. Eu peguei um spoiler dessa lista, porque eu estava no WhatsApp e alguém falou Saiu a lista, não sei o que, voltou. E aí eu falei, tá, eu fechei tudo. Então eu sei uma coisa que voltou e eu detestei essa decisão. Então, assim, a não ser que o resto da lista melhore muito. Essa decisão que eu vi. Vamos ver. É isso, né? Tem várias coisas... Assim, eu não tenho muita esperança... Vamos lá, quais são as minhas previsões? Vamos botar um pouco de suspense. Não previsões, né? Assim, pode não acontecer porra nenhuma, pode ser que eles só voltem algumas cartas, enfim. Pode acontecer esse tipo de coisa, que eu não sei. Eu sei que eles voltaram uma carta de banido. Eu espero que não seja só isso. Eu espero que seja, já que isso vai acontecer, mas algumas outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu não acredito que eles vão banir cartas que eles deveriam, como Needlefiber e Link Cross, porque... Link Cross, porque, né? Não teve nenhum torneio com elas valendo ainda. Essas cartas, elas... Eu aposto que vocês quiserem que elas vão ser banidas um dia. É... Não tem a menor possibilidade dessas cartas serem legais pelo resto da história do jogo. Então... Mas eu não acredito que elas vão ser banidas agora, infelizmente. Porém, acho que existem outras cartas que eles poderiam banir, que vão tomar efeito colateral... É efeito colateral, mano. É efeito colateral da obrigatoriedade de manter essas cartas no jogo temporariamente. Algumas cartas que poderiam ser banidas, que eu gostaria muito de ver se ser banida agora. Que não são cartas que... É... São cartas antigas e não é produto novo. E não mataria o produto novo. Eu vi o vídeo do Farfa, o vídeo do Farfa foi muito bom. Ele deu várias opções, inclusive várias delas eu vou falar aqui agora. Uma delas é o Olyon. Acho que o Olyon pode ser tranquilamente banido. Uma carta antiga. O Olyon mataria o Ororodon. E faria o Fiber e o Link Cross um pouco mais fracos. Porque você não teria como chegar no Ororodon. Nem todo deck usa a Ororodon. Mas eu acho que banir o Olyon seria um bom início. Tá? É... De novo. Pra mim, banir umas 15 cartas. Não vai acontecer. Então eu tô tentando supor coisas que a Konami poderia fazer. Coisas que parecem que estão no range de atitudes que ela poderia tomar. De novo. Minha opinião. Banir 25 cartas. Mas... Como não vai acontecer isso, eu tô tentando ver coisas que poderiam acontecer dada a possibilidade. Como é o Olyon. Outra carta que eu acho que poderia tranquilamente ser banida. É o... O Herald. Eu acho que o Herald é uma carta que pode tranquilamente ser banida. Pioraria muito o Link Cross. Porque o Link Cross não conseguiria fazer uma negação pré-próxima jogada. O que acontece muito é que o Link Cross consegue fazer o Marshall que tem os tokens. E aí você faz um Herald antes de continuar fazendo seja lá o que você quer fazer. Isso acontece muito. É... Você cortar esse Herald faz com que o Link Cross não consiga muitas vezes virar uma negação. É... Um mid combo. E eu acho que... Seria tranquilíssimo banir o Herald. E o Herald também é uma carta bem babaca em decks de ritual, diga-se de passagem. O fato de você jogar lá pro Grave. Mas óbvio que esse não é o principal motivo. Mais uma carta que eu acho que tranquilamente poderia ser banida. É... Uma carta que eu acho que poderia ser limitada. Que eu acho que faz sentido. É o Micelanossaurus. É... Principalmente se outras mudanças acontecerem. Nessas que eu tô falando. Eu acho que o Dino teria que tomar alguma coisa. O Micelanossaurus é o mais óbvio de todos. É uma carta extremamente babaca. Principalmente depois que eu lançou o Jacaré lá. É... Tem isso. Eu tô esquecendo de algumas. O Misc Mine é uma carta que eu falo toda... Eu não sei quando com essa porra com essa banida. É... Mas pelo menos restrito eu já ajudaria muito. Muito. Pelo menos não existiria um deck de Misc Mine. Apesar de não ser muito popular. Mas assim... Não existiria mais a mecânica de um deck normal. Side A ou Mendekar. Misc Mine. Que eu acho que essa dinâmica é muito injusta. É... Você ter um deck que é normal. E que aleatoriamente te dá o Misc Mine. E você perde o overdeck. Porque não tem... Você não usa Spelletrap no buru ou Mendek. Porque normalmente é ruim fazer isso. É... Então cria uma contradição no jogo que eu não gosto. É... Onde você deixa pra aleatoriedade das drois. É... Decidir uma partida. Eu não gosto disso nem um pouco. Outra carta que passou da hora de ser banida ao Elp. É... Se eu não me engano vai lançar a carta de Dragoonit. E parece que o Elp é absurdo nesse deck. Sempre erro. É... O Elp é uma carta que também tem um grande alvo nas costas. Eu acho que deveria ser banida. É... Tinham outras. Eu tô esquecendo agora. Beleza. Eu vou lembrando conforme eu for vendo aqui a lista. Eu também já tô ansioso pra saber o que vai acontecer. Eu vi uma lista. Vou tentar baixar aqui relativamente devagar. Puta que pariu. Baniram do Lock Drago. Eu nem acredito, cara. Meu Deus do céu. Tá bom. Beleza. Lira esse filho de uma puta. Nossa senhora. Tá. É. Que bom. Que ótimo. Maravilha. Uma coisa muito boa aconteceu hoje. É... Tá. Graças a Deus eles fizeram isso. Eu acho que o Lock Dragoon era a carta mais fácil de todas dele banindo. Uma carta velha. Não mata o Adam e o Espírito. Eu acho que o Adam e o Espírito piorou muito com o Blicas do Lock Dragoon. Muito bom eles terem banido. Essa porra dessa carta. É... Um erro de... Criação de jogo completo. O Block Dragoon. Essa aqui eu não sabia. Jet Syncro. Assim, tudo bem. Eu preferiria que fosse o O'Leal. É... Mas... Tudo bem. Tudo bem. Eu acho... Vamos lá. A minha visão dessa lista é... Quanto mais cartas estiverem na lista de banidos aqui, melhor vai ser. Porque o jogo, na minha opinião, ele tá num momento tão ruim. Mas tão ruim. Eu acho que é o pior momento da história do jogo. De novo. Acredito que isso seja por causa da pandemia. Konami teria feito uma lista da outra vez e não estaria nesse ponto. Mas tá. Então alguma coisa tem que ser feita. Quanto mais cartas estiverem aqui, melhor. Porque... É... Tá muito, muito complicado jogar. Então... E olha que eu sou uma pessoa que joga há 16 anos competitivamente. E eu nunca vi uma situação como essa. Então essas duas mudanças aqui já ajudam bastante. Eu preferiria... Eu preferiria que o Jet Syncro fosse A1, por exemplo. E o O'Leal, o Banido. Mas tudo bem. Qualquer tipo de restrição que tiver no jogo agora, eu aceito qualquer porra. Eu não quero que libere... Eu não gostaria que liberasse nada, entendeu? Banido, o O'Leal. Então o meu discurso todo... Ótimo. Maravilha. Ok. 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 Eu tô começando a ficar animado. Por favor, não me decepcione. Eu falei que eu ia ficar repado, mas automaticamente eu já estou repado. Você já pode perceber. Eu não acredito que eu vou voltar a jogar. Porque eu já tô um mês e meio sem jogar. Porque eu falei, eu não vou ficar sofrendo à toa aqui. Tá. Mais nenhum monstro banido. Depois eu vou pensar aqui. Acabou. Baniu só essas. Engraçado. Não, é isso mesmo. Não. O spoiler que eu peguei é uma carta que voltou de banida pra cá. Então é isso. Tá. Eu ainda tenho... Eu tenho que lembrar quais são as cartas que eu queria. Mas tá bom. Eu acho que isso aqui é um bom início. O O'Lion foi banido. É. Eu gostaria que tivessem mais cartas banidas, tá? É. Assim. A Smoke Grenade era uma carta que eu queria que tivesse sido banida. É. É. Eles têm que fazer mais alguma coisa aqui. Por exemplo. Isso aqui não mexe em Inferno Boonight. Não mexe em... Em... Em dragão. É. Não baniu. É. Tá. De novo. Isso aqui já é um avanço. Mas... Eu acho que o jogo tava numa situação... Está numa situação tão ruim que ele precisa numa lista que... Sem sacanagem. Eu acho que pro jogo ficar saudável de novo ele precisa numa lista com umas 7 ou 8 banições. Pra ficar jogável. Eu acho que melhorou bastante. Mas ainda, por exemplo. O dragão vai te dar FTK. O... O coisa vai te dar FTK. Não sei se vai adiantar. Bom. Tudo bem. Vamos continuar aqui. Antes de eu continuar. Depois eu faço análise. Deixa eu ver o todo primeiro. Tá. É. Isso aqui é uma das que... Eu vi duas na verdade. Eu lembro agora. Isso aqui é uma das que eu tinha visto. Assim. Eu acho que isso aqui não vai fazer tanta diferença. Eu acho que a outra que eu vi que ia voltar faz mais diferença do que isso. É... Posso estar enganado. Mas acho que não. Tá. Vai ajudar o deck de pêndulo. Porque... Os decks de pêndulo. Mas... Vai fazer o túnel ficar mais forte ainda. É... O que... Sinceramente... Que foda-se, cara. Qualquer túnel que resolve você tomar FTK mesmo. Não importa o que ele faça. Vai ficar mais forte ainda. Vai pegar com a trepla. Não ser múltiplos. Ajuda bastante. Não ser múltiplos. Essa foi o que eu tinha visto. O Bardiche. É... Eu queria que fosse mentira. Isso aqui pra mim é um péssimo. Mano... É... Eu queria que não tivesse nada voltando. Eu queria que só tivesse fazendo tudo ficar mais fraco. Eu acho que o poder dos decks. Todos, como um todo. Tá muito acima do que deveria ser no jogo. Então eu não gosto de nada que melhore nada. Eu só quero que as coisas piorem agora. Essa aqui é a realidade. Não gosto. Essa aqui foi a mudança que eu tinha visto. Essas duas. Cobba da Grave. Isso é bom. Isso é bom. Eu prefiro essa mudança. De novo. Eu quero que tudo piore. Essa aqui é uma carta que faz um pouco... Combo piorar um pouco. É... A grande realidade é que Combo precisa piorar. Muito. Muito. É... Isso aqui melhora um pouco. O Cabo da Grave não tava sendo muito usado. Essa é a realidade. Porque... Assim... Não tava adiantando muito. Mas assim... Eu prefiro que tenha alimentação do que não. Eles botaram o Raps Fader. Eu acho que não vai fazer tanta diferença. Acho ok. É... Isso aqui melhora um pouco o Combo, mas... Também não acho nada demais, não. O Lightning Storm tá aí. A gente tá acostumado. O Lightning Storm possivelmente... Melhor que o Raps Fader. É... Então tudo bem. Até demorou pra voltar essa carta. É isso. Tá. Né. Assim... Essas duas são as principais... Lugares da Banlist. Os outros lugares da Banlist são cartas que voltam. Então... Ainda tá complicado. Ainda tá complicado. Eu vou ser sincero. Eu não imaginava que... Fosse ter uma lista gigantesca agora. Mas eu acho que isso pelo menos é um primeiro passo em direção a alguma coisa melhor. Eu acho que eles tinham que ter banido mais coisas. Eu acho que se tivesse banido um Smoke Grenade e o Elp aqui... Tava... Bem melhor. Mas duas abanições aqui, cara. O Smoke Grenade... Pra fazer o... O... O Coisa um pouco pior. O Infernoble Knight um pouco pior. E o Elp. É... O Elp principalmente. Eu acho que o Elp... Caralho... Eu acho que já deve ser a quarta ou quinta lista que eu quero que o Elp seja banido. E ele não é banido, cara. Incrível. Resistência que eles têm com o Elp, cara. Eu ainda acho que o... Tá muito forte ainda. O... O Dragão. Não. Não fez muita diferença isso aqui, não. O que que é isso? Foi a 2-C. Graf. Caralho. ABC e tudo. É. Não muda porra nenhuma isso aqui, né? Mas tudo mais. Acho que tudo isso aqui é tudo ok, cara. Esse do Turgaz deve ter ido a 3, né? É... Eu acho. Não vai fazer muita diferença, não. Maquiura. Turgaz foi a 3. O Oca, Panteísmo e Widow Anchor. Ó. É. Esse aqui eu não gosto. É. Eu acho que esse é um deck que tinha que apodrecer nas profundezas do Inferno. É. Já tudo voltou? Não. Acho que tem alguém que tá restrito ainda, né? Tem alguém que tá restrito ainda de dragão... De... 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 Tributo aqui. Como é que é? Mas aqui é banido, né? Não? Jurava que tinha? Ah. Não tinha aqui. O... O Amarelo. Esqueci o... Eu não sei o nome das cartas. A gente viu. Aquele que traz... Tributava e trazia outro. E se a porra não tava restrito alguma hora? Já voltou? Nem sei, mano. Enfim... Ah... Não, 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 não. Não gosto disso. Acho que muitos daqui vocês sabem... Quanto esse deck me incomodou. Não sei quão relevante vai ser. Pode ser que não seja nem um pouco relevante. É até provável. Mas... Eu não gosto, mano. De um deck que não deixa as pessoas jogarem. Que é literalmente o objetivo disso aqui. Tular de beleza. Maquiura, TV Rata. Isso aqui, sei lá. Tinha uns combos estranhos antigamente. Eu nem sei que ponto que vai tá. E o Enco 3 também acho que tá tranquilo. É... Assim... Claro, é muito melhor do que a última lista. Que não mudou porra nenhuma. Então... Ainda bem que eu não fiquei tão hypado. Eu tava começando a ficar hypado. Mas... Tu viu, né? É... O Baneu Online foi bom. O Baneu Jet... Acho que muda tanta coisa também. O Baneu Online... Ah, não. Desculpa. O Online ele piora um pouco o... Agora que eu me toquei. Ele piora um pouco o deck de... De Inferno Able Night. O dragão que passou batido aqui, né, cara? Puta que pariu. Ele podia ter colocado um alpzinho aqui, né? Pra fazer companhia com a HP. Eu acho que a principal carta que faltou aqui, das que poderiam ser banidas na minha visão... É o Elp. Isso pela bilionésima vez. Eu não sei quão relevante isso vai ser. Acho que tem que ser dois Darks, né? Pra fazer ele e tal. Vamos ver. Eu não gostaria que isso voltasse. Isso aqui provavelmente vai ser bom no Orkut de novo. O Orkut ganhou um post legal agora, né? Suponho. Deve ter alguma outra coisa. É que é difícil você fazer análise completa agora. Eu gostaria que essa semi-limitada acabasse, na real. Eu acho que poderia, tipo, sei lá, não ter mais semi-limitada. Botava logo uma lista 1 pra acabar com essa porra. Aí pegava essas merda 3 aqui, dane-se. Aí pegava um desses dois e botava 3 e deixava o outro a 1, entendeu? Acho que também botar todos a 3 pode ser meio esquisito. Provavelmente não, mas... Poderia botar 1 a 3 e depois... Sei lá, precisava ter essa lista tão pequenininha aqui. Assim. Melhor que antes. O jogo tá um pouco melhor agora. Só o fato do Adam C. Peito ter tomado um hit grande Aí nesse Block Dragon e no online. É uma grande vitória pro jogo. Pra quem gosta de Yu-Gi-Oh! Sinceramente, se você não concordava com isso aqui, Você não gosta de jogar Yu-Gi-Oh! Não tem como. Não tem como. Eu sou bem radical nesse ponto aqui, mano. Porque jogar Yu-Gi-Oh! Sai do pressuposto que as duas pessoas vão jogar. Não só jogar e o outro ficar olhando. E o que faz normalmente as duas pessoas jogarem é... Um cara não dá FTK no outro, né? E o jogo tava sendo isso. O Block Dragon é um grande... Interessado nesse assunto. E o que... Alguns últimos anos... Deu uma diminuída nesse ponto... É o fato que você podia usar Hand Trap. Só que os decks estavam tão fortes, mas tão fortes... Que você dava duas Hand Trap e você ainda perdia. Muito por causa do Block Dragon. E muito por causa... Do... Do Lion. Eu já tinha 50 anos, mas... Do Lion. Então essas duas cartas terem sido manidas, eles melhoram muito a força das Hand Trap. Eu acho que ainda não é o suficiente. Eu acho que, por exemplo, o Dragão tá muito forte ainda. O Dragão tinha que ter tomado algum hit. Eu acho que eu não tô deixando passar nada. Mas o Dragão não tomou nenhum hit, né? O único defeito do Dragão que ele me que é obrigado a usar mais 40 cartas. O que faz ele um pouquinho menos... É... Consegue ver menos as power cards, mas um pouco só. Mas só isso. É... É... Só isso. O Dragão tinha que ter tomado alguma coisa. Tem várias cartas que poderiam ser... É... Assim, lógico que cartas de dragões de nenhuma eles iam banir. Uma carta que pode, então, com a alma de ser banida, é o... É o Homulus. Ele poderia ser banida, mas não vai. Então eu nem coloquei isso em nenhuma previsão que eu tinha na minha cabeça. Então, o que foda nesse deck é que ele faz Romulus. É o Homulus e depois Elp, né? É... Homulus, Fiber, Elp. Ele tinha que perder alguém, entendeu? E o único que dá pra perder aí é o Elp. Hoje. E... Dá pra ter perdido o Elp, eu acho. Acho que não teria problema. E eu ainda acho que esse deck ia jogar. Sem Elp. O Pitz é bom. É... Eu acho que o Dragão vai ficar muito forte. Eu não sei se essa vai ser a mesma impressão que os outros jogadores competitivos vão ter. Mas eu acho que o Dragão tá muito forte. O Dragão já era muito forte. É... E eu acho que ele... Agora ele parece ser... Assim, agora pensando no método. Não existe mais Elp de Syncro. Existe Elp de Dogma. É... Existem todos os decks com Dogma. O Adam Spato, pra mim, caiu muito de qualidade. Eu posso me enganar, mas... Perou bem. 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 O Adam Spato. É... Eu chego a considerar que... Ele caiu de Tyre com alguma força. Caiu bem. É... O que mais? O Elp de Syncro acabou. Que era o deck que eu mais gostava entre... Antes do jogo ficar injogável. É... Então não dá. Mas dá pra jogar de Dogma. Dogma coisa. Quer dizer... É... Acho que... É banho online também. É, sei lá. Vai de repente ter algum outro combo aí que eu não sei. Eu posso estar sendo... É... Sei lá. Bom. Vamos esperar pra ver. O que mais? O Dino não tomou nada. Quer dizer... É... O Dino... O Dino Syncro não vai ter mais a cena jogada de online. Mas o Dino... Extravagance... Continuou normal, né? É. O Dino Extravagance continuou normal. Eu acho que poderia ter tido uma restriçãozinha aí no Missão Ange. Já dava uma boa segurada. Mas o Dino é... Ele é mais tranquilo. Assim... Muitas vezes você consegue parar ele com uma handtrap. Tipo, às vezes um Ash no Missão Ange no Grave para o cara. Entendeu? Eu acho que o deck... Os decks de combo... Ele tem que ser... Algum... Uma boa porcentagem de vezes parado por uma handtrap. Quase sempre parado por duas. Eu acho que esse é o meu limite do aceitável. Tipo assim... Se tu comprar duas handtrapes, tem que parar quase todos os combos. A não ser uma mão muito estourada. Entendeu? Então eu digo... Grande... Tipo assim... Se tu abre duas handtrapes diferentes... 90% das vezes tem que parar um deck de combo. Não fazer nada completamente fora de controle. O que tava acontecendo que você comprava duas handtrapes e tomava uma full combo. Eu acho que agora você vai comprar duas handtrapes e vai depender de quem é. A handtrapes. É... O meu principal... A principal coisa que eu reclamo aqui nessa lista é o dragão. O dragão ainda tá... Não tá... Deveria ter tomado. Porque ainda dá pra dar duas handtrapes e o dragão perder. Que nem antes. O Adamus Pit era o pior disparado. Então beleza. Isso aí aconteceu. O dragão não tem nada. É foda, mano. O dragão não mudou nada. O problema é que eu acho que... Você perdeu uma opção de controle aqui, né? Que foi o Alute 5. Controle. Uma opção de controle que foi o Alute 5. Mas teria que arrumar um outro deck que conseguisse usar a handtrap. Enfim, eu vou pensar nisso depois. Eu vou tentar dar uma jogada. Pra ver como que vai tá. Pra ver se tá tolerável jogar contra o dragão. Eu não sei. Mas assim, minha primeira impressão é que o dragão saiu na frente. É... Disso aqui. Aí depois vem essas variantes de Alute Dogma. Você ainda precisa de múltiplas handtrapes pra ganhar de dragão. Mas pelo menos o Adamus Pit ralou daqui, né? Bom, é isso. É... Eu acho assim, que... Foi previsível ser alguma coisa assim. A minha previsão é... Eu até tava conversando com meus amigos. Eu já falei, cara, eu acho que pro jogo ficar legal de novo. Legal. Falar assim, pô. Tá legal jogar. Conhecendo a Konami. E supondo que ia sair alguma coisa agora. A gente ia precisar de duas listas. Isso parece ser uma metade. Entendeu? Isso aqui tá com cara de metade. Do que eu tava esperando. Eu fico com a sensação de que faltou metade das coisas que eu queria. Mas eu acho que é... Dá pra entender, vai. Eu já tô na aceitação daqui. É... Acho que dá pra entender. Fica... Bom, vamos ver. Agora vamos ver como que vai ser. Eu espero que eles façam algum tipo de evento. Online. Seja multidude de merda aí. Qualquer coisa. Pra poder justificar em dezembro. Fazer outra lista. Eu acho que eles vão fazer. Se eles fizeram alguma coisa, eles vão fazer de novo. E aí eles começam a dar uma limpada aí no jogo. Não parece que vai lançar nada demais nos próximos boosts. Então, aparentemente, o power level do jogo não vai aumentar muito com as próximas coleções. É porque essas últimas coleções foram muito boas. Mas não parece que o power level do jogo vai aumentar muito. A cada coleção que nem foi o que aconteceu agora. Então... É... Eu suponho que até a próxima lista vai estar muito parecido o meta com o que vai estar daqui a uma semana e meia. Entendeu? Quando o meta já começar a estabilizar um pouquinho. Então, eu acho que... Supondo que esses decks vão sair na frente. Ainda vai ter muitos decks de combo de fã entre o Primeiro Nobunite e... E... E coisa... E como se chama? Dragão. Eles poderiam atacar alguma coisa daí na próxima lista. É... Eu acho que eles vão. Essas cartas... Os Mocos da Grenade eram tão fáceis de banir. Eu não entendi por que eles não baniram. A carta sim de banir, mano. É... Os Mocos da Grenade, ele faz com que o Primeiro Nobunite não tire a possibilidade dos outros decks tentarem quebrar a mesa. Entendeu? Tipo, da Dark Huller tentar quebrar. Os Mocos da Grenade, ele simplesmente viu o jogo, mano. O deck de Primeiro Nobunite é literalmente FTK. É impossível você passar com um combo de Primeiro Nobunite e ver a mão do cara tirar uma carta e perder. Eu acho que isso nunca aconteceu, mano. Então, você deve jogar cem vezes e ganhar uma. Nem isso se bobear. Você deve jogar mil vezes e ganhar três. Acho que isso vai ser muito baixo. Você tem que tomar full combo com o deck que for do outro lado e perder uma carta na mão. O cara vê outra mão. O cara vai saber onde negar as coisas. Não dá, mano. A dinâmica de ver a mão é uma dinâmica falha no jogo que não devia nem ter carta que faz isso. É... É uma coisa que não devia existir no Yu-Gi-Oh! Ver a mão. Ainda mais assim no T0, né? Basicamente no T0, então... Eu acho que é uma carta muito fácil deles. Banindo mais fácil até que o Elp. Era muito fácil de banir os Moe-Gi-Need. Tinha outras cartas que eu gostaria que mexesse. Por exemplo, eles poderiam ter restringido algumas coisas. Eu achei eles meio covardes aqui em restrição, sabe? É... Eles só restringiram uma carta que foi o Cabo de Grave. Eles podiam ter restringido algumas coisas. Por exemplo, a Isolde é uma carta que se fosse restringida já ajudava um pouco, sabe? É tipo, não ajuda muito. Porque, beleza, eles não vão banir. A porra da Isolde. Porque é uma carta que, na minha opinião, também deveria ser banida em algum ponto. Mas... Eles não vão banir a porra da Isolde porque lançou o deck agora. Beleza, mas se ele bota a Isolde a 1... Pelo menos você consegue dar a rendida naquela porra daquela Isolde e sabe que não vai tomar outra, entendeu? O que acontece hoje é que você tem que deixar a Isolde adicionar na carta pra ele dar o efeito de jogar as coisas pro Grave e aí você nega ela. Senão ele junta e faz outra Isolde e continua jogando. Se você der no início, no primeiro efeito. Então isso já melhoraria um pouquinho, entendeu? E também o fato disso, o cara passou a primeira Isolde no T0 e ele ia ter outro Isolde pro T3, entendeu? Pro T2. Então, isso também já melhoraria um pouquinho. Mas assim, eu não entendo. Beleza. Pra finalizar, o principal eles fizeram. O principal era banir essa carta. Essa carta era a principal de todos. O Adamus Peter era completamente fora de controle. Então essa aqui era a principal coisa que precisava acontecer. Beleza. Depois disso... Eu acho que já tinha que começar a ver outras coisas. Mas o Olymer também foi um ótimo hit. O Jetsinkro eu achei até um pouco exagerado. Eles poderiam ter colocado a 1 com banimento do Olymer. Que tava tudo bem. Mas tudo bem. Banha essa merda. Foda-se. Mas eu gostaria que eles tivessem... Tudo bem. Eu podia não imaginar que eles... Eu tô entrando em círculo aqui já, né? Eles podiam não mexer tanto aqui. Por causa de toda a situação. Mas eles podiam ter restringido um pouco mais aqui. Eu acho que era possível deles ter restringido umas ou duas cartas, pelo menos. Não ia ficar soando como uma lista gigantesca. Enfim. É isso. Melhorou. Melhorou. Melhorar melhorou. Mas não tanto quanto eu gostaria. Mas eu acho que faz. Eu detesto que faça sentido. Mas faz sentido. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou jogar um pouco agora. E ver como que tá. Porque eu tô um mês e meio sem jogar. Porque eu falei. Não tem a menor possibilidade de jogar Yu-Gi-Oh! Agora. O jogo tá completamente quebrado. Não dá pra jogar. Um bom jogador não conseguia ganhar consistentemente com um jogador pior do que ele. Porque as cartas estavam fortes demais. As cartas estavam ditando muito mais os resultados das partidas do que os jogadores. Isso é a definição de ruim pra mim. Vai melhorar um pouco agora. Mas eu não sei se é suficiente. Vai melhorar um pouco. Tá bom? É isso. Eu não aguento que esse ano acabe. De maneira que a gente volte a jogar torneio. E volte a ter lista que preste. De repente numa lista em dezembro. Eles começam a ter coragem de mexer nas cartas. No Miccroix. No Paiber. Tá bom? É isso. Valeu. E até o próximo abraço. Tchau.